Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado O pessoal de casa chegou, quer dizer que o Quintal da Cultura começou Começou, pessoal, agora tá valendo Olha quem tá lá, que legal Olha quem tá ali, deixa eu ver A Larissa, o pessoal da ACD A Joana e a mamãe dela, a Mariana Ai, tem a Marlita Olha ali a Ingrid e a Gabriele Olha só a Maria Eduardo, o Fabrício e o Carlos Henrique Olha a Tina Olha ali quem tá ali também, o Kaique e o Joaquim tá ali também A pessoa da ACD ali naquele cantinho É, com você É, deixa eu achar todo mundo ali, pessoal E nós aqui, ao vivo E com os nossos amigos Nós teremos hoje um dia muito especial Isso mesmo Afinal de contas, hoje é dia 12 de outubro Dia das crianças Viva as crianças do mundo e as crianças de todo o Brasil Por isso, a gente vai brincar muito hoje A gente vai brincar com vocês e a gente vai brincar com eles que estão aqui Fala oi, pessoal Oi, oi Oi A gente podia falar, de repente, o nome deles O que vocês acham? Olha só Qual o seu nome? Lucas Lucas, olha lá, Lucas Lucas E seu nome? Matheus Ali Olha lá, qual o seu nome? Heitor Heitor, vilalobos Vem cá Qual o seu nome? Gabriel Gabriel Olha lá Ai, peraí que Eu vou me enfiar aqui Pode ajudar aqui também Olha lá Qual o seu nome, amor? Milena 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 Ai, cor de rosa Qual o seu nome? Ana Carolina Eu vou perguntar pra ela também Qual o seu nome? Emília Emília E tem um aqui atrás Fala, pessoal, o seu nome Como é que você chama? Sofia Sofia E você, chama como? Laís E você, chama como? Caio Caio Faltou alguém Eu? Doroteia Pô, 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 pô Lidovico Todo mundo dando oi pro pessoal de cá Oi, pessoal Oi Oi, não, não, não Oi, não, não Não, não, porque oi não basta Mas como assim não basta? Toda vez não basta Gente, mas tem que ser o nosso cumprimento especial Vá, vamo, vamo, vamo Vá, vamo, vamo Vá, vamo, vamo, vamo Vá, vamo, vamo Olha lá A gente vai mostrar pra vocês como é que é É assim ó Vamo lá, vai I A E I I I I O U U A gente fez bem devagarzinho Agora a gente vai fazer bem depressa Isso, bem depressa E A E I I O U 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 Que legal! Que ótimo! E agora? Hoje é dia das crianças. A gente podia brincar bastante. A gente podia jogar bastante. A gente podia fazer. O que a gente podia fazer? Eu já sei. Eu já sei. A gente podia contar várias histórias de terror. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Estar de terror não é uma boa ideia não. Pessoal, pode não gostar. A gente pode fazer um campeonato de futebol. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Eu acho que de repente a gente podia fazer um chá com charadas. O que vocês acham? Seria uma boa, né? Um chá com charadas. Olá! Vejo que vocês precisam de uma ajudinha pra deixar este dia das crianças realmente especial, não é? Quem tá falando isso? Da onde vem essa voz? Quem tá falando? É! Abre espaço! Abre espaço! Ai, 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 ai. Que isso? Que isso? Eu sim! Ah! Tadá! A madrasta! Olá! A maravilhosa, estupenda, glamourosa, madrasta. Mas podem me chamar de má Maravilhosa? Isso Não, você tem Doroteia Silêncio, menininha Senta lá, Cláudia Quer dizer, senta lá É isso, Doroteia Presta atenção, nunca interrompa um adulto Inclusive, vocês deveriam ficar muito felizes Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou uma dama muitíssimo ocupada, sabe? Mas hoje eu decidi doar a minha tarde ao dia das crianças E vou fazer a tarde de vocês e de vocês Realmente especial Com todo o meu brilho e simpacia Mas, 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 espera um pouco Eu estou reconhecendo essa senhora de algum lugar É, tem razão, Teobaldo É simpática Eu conheço de algum lugar Ela não me é estranha Ela é estranha, mas não me é estranha Não sei Maravilhosa é o que ela não é Então ela, assim, está meio família Meus queridos, olhem bem pra mim Olha bem, olha bem, olha bem Vejam, eu sou famosa Conhecida mundialmente pelas crianças Querem um autógrafo Uma foto assim com um beijinho molhado E aí Obrigado Ah, 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 madrasta, ah, madrasta, eu já sei quem você é, eu já sei quem você é, você é uma bruxa Ilha Ai, mas que emocionante como esse gorduchinho é inteligente E como você é inteligente Também já percebeu que o programa de hoje é meu Não, mas não pode, gente. Não, 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 essas coisas não podem, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Silêncio, porque vai começar agora um desafio incrível. O desafio da má. Má? É, isso mesmo. Vocês vão disputar a equipe que vai ser a vencedora do meu desafio, ok? Que desafio, que desafio é esse? O desafio da má, horas. Vocês vão fazer tudo o que eu mandar, eu digo as regras hoje. Tudo bem, e se a gente não fizer o que você mandar, o que vai acontecer? Se vocês não fizerem o que a má mandar, a má vai ficar triste e vai colocar todos vocês presos no reflexo do meu espelho. Isso é um pouco perigoso. Bom, vamos lá. Você e você, eu, juntos. Juntos? Ah, tá vendo assim. Ah, tem que não é bom, isso. Vocês são a equipe vermelha. Você e você. Eu? Isso. Juntem-se. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vocês são a equipe azul. E vocês, ranhentinhos, vocês pestinhas. Depois eu resolvo o que eu faço. Ai, meu Deus do céu. Não se chama de ranhenta. É, são nossos amigos. É, são nossos amigos. Oh, o pessoal de casa. Ai, mãe. Vocês também poderão participar. Sabe como? O primeiro desafio da Má chama-se Talento de Sobra. Eu vou mostrar pra vocês durante toda a tarde quatro vídeos. E vocês vão observar os apresentadores. Aqueles chatinhos do cartãozinho verde, sabe? Minha, 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 minha. Eles são nossos amigos. Eles são nossos amigos. Ai. Vocês vão prestar atenção nos vídeos. E eles estarão divididos em duplas. Cada dupla vai participar, então, de alguns, de alguns, de algumas modalidades. Vou mostrar pra vocês. As modalidades são... Melhor narração de futebol e comemoração de gol. Ah, bom. Você sabe de fazer isso muito bem. Dona, dona, ma, 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 coisa finhosa. Late. Posso perguntar uma coisinha? Dá licença. Dá licença. Tem as duas equipes. Quem ganhar, ganha o quê? Quem ganhar não ganha nada. Quem perder, ganha a oportunidade de morar comigo para sempre em meu castelo. Com escravos. Com escravos. Escravo. Escravo. Com escravo. Agora silêncio, que eu tô falando com o pessoal de casa, seus mal educados. Voltando, pessoal, presta atenção. Serão quatro vídeos, então, com melhor narração de futebol e comemoração de gol, melhor maquiagem de terror, melhor criação de cumprimento especial e melhor desenho. E vocês vão poder votar no quintaldacultura.com.br. Eles entram no site, assim, e votam? Você não presta atenção no que eu falei, querida? Exatamente. Entra no site e vota. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, mas tem um segredinho, só eu sei que dupla está representando qual equipe. E só vou revelar isso no final do joguinho, no final do joguinho. Ah, eu sou maravilhosa. Eu ia me dar muito bem na comemoração de gol. Ah, eu ia me dar bem na maquiagem do terror. Ah, ia mesmo, ia mesmo, tem razão. Eu ganho na maquiagem do terror. Eu ganho. Qual é o seu nome mesmo? Caio. Caio, quem perguntou a sua opinião? Respeita meu amigo, respeita meu amigo, respeita meu amigo, respeita meu amigo, hein? Bom, vamos começar porque eu estou ansiosa para saber quem será, quem será que eu vou terminar o resto da minha vida. Vamos ao primeiro desafio do talento de sobra. Atenção, atenção, atenção. Rado VT. Rado VT. Rado VT. Ai, que bestinhas. Vamos agora ao próximo VT. 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 Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal